Pinos, casuarina e eucaliptos. O que eles têm a ver com a Lagoa do Peri ou o Morro das Pedras? Segundo os biólogos da Florã, nada. Por isso, a Fundação Municipal do Meio Ambiente deve começar em 15 dias a substituição dessas espécies por outras nativas da região. Hoje isso é uma praga, essas exóticas elas já eram de fora, elas são evasoras. A nossa nativa não nasce, porque debaixo de um pino, debaixo de uma casuarina, não nasce uma formiga. O Corte das Espécies faz parte do projeto de restauração ambiental de áreas degradadas da região insular de Florianópolis, elaborado pela Diretoria de Gestão Ambiental da Florã. Somente no Morro das Pedras e no Parque da Lagoa do Peri, aproximadamente 700 árvores serão retiradas. Depois da região do Morro das Pedras e da Lagoa do Peri, a substituição das espécies também vai acontecer na Lagoa da Conceição e no Parque Florestal do Rio Vermelho. De acordo com a Florã, o projeto tem aprovação de órgãos ambientais, como a Fátima e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio. Ao todo serão plantadas 2.800 novas árvores de 15 espécies diferentes. A expectativa da Florã é que o processo de remoção das espécies exóticas no Morro das Pedras e na Lagoa do Peri seja feito em, no máximo, três semanas. Essas árvores começaram a ser plantadas no local em 1962, numa área de mais de 1.500 hectares. Hoje, a área é composta por 11% de mata atlântica, 54% de restinga e 35% por espécies invasoras. A reposição por mudas nativas deve demorar pelo menos três anos. Nós vamos plantar, por exemplo, hoje ou amanhã, morreu o que nós vamos fazer. Nós vamos lá, vamos ter que substituir novamente. Então, esse prazo, a gente está estipulando esse tempo de dois, três anos, para que a gente possa visualizar olhos nus e a gente possa conseguir olhar. A retirada das plantas exóticas vai mudar a paisagem local, fato que não agrada a todos. Mesmo que não sejam nativas essas árvores, eu ainda acho que é bonito ainda. Dá um visual bonito ainda, junto com o mar e tudo, as pedras, que eu acho bonito. Eu não concordo que tirem, não. Obrigado. 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 Obrigado.